Quero uma salva de palmas! Arrasou! Mais uma vez! E por que voltou pra cá, Idi Amin? Acabei de descobrir que posso ter um filho bastardo nesta terra. Quanto tá pagando de pensão pra mãe? O rei não paga pensão a ninguém. Não paga pensão há 30 anos e voltou? Você é um trouxa. Oi, eu sou o rei aqui em Joffert. Você é o herdeiro do trono de Zamunda. É, é meu filho. Tu era tipo o príncipe de Wakanda. Wakanda é um lugar fictício. Nem pra todo mundo. Zamunda é uma nação de verdade. Eu não quero esmola, não. Espera um pouco. Vou fazer a amada. Ai, garoto, beleza? Recebam o filho do rei Akin da América. E a Amazona. E sua Amazona. Filhas, o seu irmão. Que fofa! Perdoe eu transar com o teu homem. Aconteceu antes de nos conhecermos. Você também não é o primeiro homem com quem eu estive. Isso, você também. O que foi que disse sobre homem? Sempre achei que a Nika ia ser a rainha. Mulheres não podem governar Zamunda. É a lei. Já ocorreu a você que talvez a Nika quisesse ser a sua herdeira. Você ousa me banir do meu próprio quarto? Tudo bem, Akin? Estou apanhando de todos os lados. Eu decepcionei minha família. Você deve ser forte. O General Issy só espera a chance para tomar Zamunda. Mais um pouco. Quero uma salva de palmas. Gostei. Mais uma vez. Anda bem no saco. Eu devo admitir. Seus modos e seu estilo são estranhos por aqui. Mas estou impressionado. Isso aí. Agora repete aqui. E aí, bro? E aí, bro? Xabó lá de bro. É a mãe dele. Então não é pra dizer... Não, não. É a mãe dele. Está quase pronto para se tornar um príncipe. Como assim quase? Chegou o momento. A circuncisão cerimonial. Tragam o facão real. O facão? Vão afiar a sua lança, garoto. Ah, tal! Ha! Táz by que eu venciрий. Filho, oi! Seja bárbara, escutando isso. É difícil se pro değil, euенко que vô다가 em研 있잖아요. Ah,Па a young's iv da democracia. Uvo.